Bate na parede É só você deixar a porta encostada Quando for de madrugada eu vou lhe dar o meu amor Eu tô de olho numa vizinha bonita Que me conquiste e bagunça meu coração Meu sangue ferve que chega a sair fumaça Oh meu Deus, não há quem faça eu esquecer essa paixão Bate na parede que eu vou Dê três batidinhas que eu vou É só você deixar a porta encostada Quando for de madrugada, meu amor, juro que vou Bate na parede que eu vou Dê três batidinhas que eu vou É só você deixar a porta encostada Quando for de madrugada eu vou lhe dar o meu amor Como é gostoso morar de parede meia Quando se tem vizinha boa e cheirosa Eu imagino ela do lado de cá Ou eu do lado de lá fazendo amor com essa gostosa Bate na parede que eu vou Dê três batidinhas que eu vou É só você deixar a porta encostada Quando for de madrugada, meu amor, juro que vou Bate na parede que eu vou Dê três batidinhas que eu vou É só você deixar a porta encostada Quando for de madrugada eu vou lhe dar o meu amor Bem do meu lado tem fonte de água doce E eu aqui quase morrendo de sede Muito ansioso, passa a noite acordado Esperando do outro lado as batidinhas na parede Bate na parede que eu vou Dê três batidinhas que eu vou É só você deixar a porta encostada Quando for de madrugada, meu amor, juro que vou Bate na parede que eu vou Dê três batidinhas que eu vou É só você deixar a porta encostada Quando for de madrugada eu vou lhe dar o meu amor É só você deixar a porta encostada É só você deixar a porta encostada É só você deixar a porta encostada É só você deixar a porta encostada